Santa Catarina é um dos maiores produtores de pescados do país, com atividades realizadas em escala artesanal e industrial. Conta com cerca de 700 embarcações industriais e mais de 50 mil pescadores. A pesca sustenta toda uma cadeia produtiva, desde a retirada do pescado até a manipulação, armazenamento e venda em peixarias e mercados. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, instituindo a política da pesca artesanal, industrial, amadora e esportiva em Santa Catarina. Além da estruturação de um conselho para discutir frequentemente as políticas, ele conceitua a situação da mulher pescadora e organiza o momento da captura do pescado como pré-captura, o momento efetivo da pesca em si, que se consagra no ato da embarcação e também o período de pós-pesca. Segundo a parlamentar, a proposta, que agora segue para a sanção do governo estadual, também traz melhorias para a situação das mulheres que atuam no setor da pesca em Santa Catarina. A gente vai assegurar a partir daqui que a mulher pescadora tenha um amparo também no momento da requisição do direito do seguro-defeso, que muitas vezes ele é negado por falta de construção efetiva, por falta de clareza na política. Porque a mulher, por exemplo, que trabalha no desconche do marisco, do descasque do camarão, ela depende exclusivamente da atividade pesqueira para trabalhar, para o seu sustento. E a ela também é merecido o seguro-defeso. Eventualmente a gente tenha tido queixas no sentido de não provimento por falta dessa clareza que a lei agora oferece. A lei é vasta, ela trata de todas as questões referentes à pesca, como eu falei, e é um marco regulatório para o Estado, que é o maior produtor de pescados hoje do Brasil e tem uma área de costa extraordinária e tem se desenvolvido, se fortalecido muito na questão da economia pesqueira. Obrigado. Obrigado.